E aí gente, tudo bom? Primeiramente, boa noite pra todo mundo e ó, tô muito feliz. Como vocês sabem, a gente fez essa prateleira aqui semana passada e eu falei pra vocês que não era só isso, né? Ia ter mais e claro, teve mais. Antes de tudo, eu queria pedir vocês desculpa por não conseguir postar vídeo essa semana bem. Ontem mesmo eu não consegui devido à correria aqui na loja. Eu não tô podendo fazer ao vivo, rapaziada, porque tá muito complicado esse negócio de mostrar o rosto da rapaziada que vem comprar. Tô tentando evitar pra não ter problema, né rapaziada? Então, eu vou começar a tentar postar vídeo um pouco mais tarde. Vou continuar tentando postar na parte da manhã, tá bom? Na parte da tarde, mas isso, vai ser meio de semana. Final de semana eu vou tentar postar mais à noite, porque eu consigo vir gravar quando eu fecho a loja, entendeu? Pra mim é melhor. Tô sem camisa, não reparem, a loja tá fechada, tá? Já é mais de 10 horas. Já fechei a loja. Como vocês sabem, aqui eu tenho um horário de fechar. Eu não fico de madrugada, não fico. Aqui a gente tem um horário fixo, tá bom? E eu vou mostrar pra vocês a nova prateleira, beleza? Ó, vou mudar a câmera e dar uma olhadinha. Olha aí, rapaziada, a nova prateleira. Onde que ela ficou? Aí, ficou bacana, rapaziada? O que vocês acham? Tô muito feliz. Agora eu tenho essa prateleira aqui. Aqui tá vazio ainda, porque eu não tenho mercadoria, rapaziada. Como eu falei, eu comprei umas mercadorias, mas nesse vídeo aqui vocês vão mostrar a prateleira. Depois vai ter um vídeo de mercadoria, tá bom? Então, eu comprei algumas mercadorias, mas não deu pra encher tudo ainda, tá rapaziada? Foi instalada essa prateleira ontem, ontem, sexta-feira, na parte de 5 horas da tarde, tá bom? Foi instalado. Aqui ficava aquela prateleira de ferro, onde eu vou mostrar que ela fica bem ali, ó. A prateleira de ferro, tá bom? Aquela prateleira ali, ela era bem aqui, tá bom? Então, agora, essa prateleira, eu vou tentar fazer uma prateleira de vinho, tá bom? Vinho. Só vou trabalhar com vinho. Não vou trabalhar com vinhos muito caro. Tenho alguns, mas vou tentar trabalhar com vinhos no mesmo termo, que dê pra ficar em pé. Porque, como não deu pra deixar deitado... Eu tava até vendo na internet um adaptador pra mim deitar a garrafa de algumas marcas. Mas, vou tentar trabalhar com vinhos nessa prateleira e aqui com bebida, beleza? Tirando a outra prateleira aqui. Deixa eu acender a luz pra vocês. Acendi. Essa prateleira aqui, né? Que tá um pouco vazia por conta do final de semana. Mas, essa prateleira aqui vai continuar dessa forma. Futuramente, eu vou mexer aqui também, mas esse ano não vou, tá rapaziada? Vou dar uma segurada esse ano, porque, infelizmente, gastamos muito dinheiro com a placa. A placa tá quase pronta, tá bom? Assim que estiver pronta, eu vou estar postando pra vocês, mas não tá pronta ainda. Então, eu vou... tenho que esperar finalizar, beleza? Mas, assim, a prateleira, a nossa segunda prateleira ficou pronta. Tá muito bonita, tô muito feliz. Essa vasilhinha que é minha, cara. É um docinho que tem aqui pra mim comer, agora que for pra casa, né? Então, a prateleira ficou muito bacana. Ela tem um espaço bom, porque nesse espaço aqui eu consigo passar com uma caixa de cerveja pra mim ir lá nos freezer e pegar a mercadoria, entendeu? E meu caixa ficou aqui. Acabou que meu caixa ficou bem. Meu computador já vou começar a instalar pra colocar meu sistema, tudo aqui. Gaveta de dinheiro. Tenho até umas notas aqui que sobrou do final de semana. Tô sem moeda. Gaveta de dinheiro de papel, na verdade. É, tem umas moedas aqui, porque eu tô sem moeda esse final de semana, rapaz. Tô sofrendo muito com isso. E aquela Skull Beats que eu falei pra vocês ali, ó. Já vendeu quase tudo, só tem aquilo ali. E assim, rapaziada. Tô muito feliz de coração com essa prateleira nova. Cara, deu um visual muito bonito na minha loja. Quando a galera chega daqui, ó. Elas olham. Não, tipo assim, porque aqui eu tô perto, né? Eu não consegui na rua pra mostrar agora. Mas assim, elas têm essa visão, beleza? E se elas virarem pra cá, elas têm essa visão. Não dá pra ver na última direito. Mas o que acontece? Se a pessoa chegar mais pra cá, ela consegue ver, entendeu? Aí ela tem a visão. Tendo essa visão, eu pego e apresento o produto. Eu pego ali na mão. Se a pessoa quiser entrar pra ver, eu deixo também. Não é problema. Não deixo todo mundo entrar, tá, rapaziada? Porque pra não evitar assalto, roubo, furto. Então eu não deixo. Mas assim, a pessoa quer entrar, quer ver, escolher um vinho. Eu deixo sim, sem problemas, tá bom? E assim, tô muito feliz, rapaziada. Tudo completo da forma que eu sonhava. Da forma que eu imaginava, que eu queria. Que eram essas prateleiras, eu queria dessa forma. Então, deu tudo certo. Então, tô muito feliz de coração. Hoje é sábado, rapaziada. Finalizamos as prateleiras das distribuidoras no sábado. O que que falta? O que que falta? Aí você me pergunta. O que que falta, Teodoro, pra finalizar aqui, pra ficar filé? O que que você quer? Não tem esse espaço branco aqui, rapaziada? Eu vou envelopar ele com a logo da distribuidora, o Instagram e o canal do YouTube, beleza? E vou envelopar a minha câmera fria. Porque o pessoal ainda tem a visão daquela câmera fria. Eu envelopando ela, o pessoal que chega na grade aqui, eles vão ter a visão. Da logo ali, quando eu olhar pra cima, naquela porta, eu vou envelopar ela também. Conversei com o meu, com o rapaz da marcenaria. Tô pensando em fazer bem aqui, ó. Um vão igual aquele lá, ó. Bem aqui, ó. Pra, pra mim tá colocando, é, pra mim tá colocando algumas bebidas, bebidinhas pequenininhas, sabe? Na viga. Ele falou que consegue furar a viga assim, que não tem problema. Então, eu talvez vou fazer isso esse ano ainda. Não sei. Talvez faça, beleza? Pra aproveitar o tamanho. Mas assim, minha prateleira, ela ficou com três baia. É baia, ó. Ó o nome, ó. Ficou com três, é... Como é que fala, rapaziada? É... Cara, deu branco. Ficou com três repartição, entendeu? Essa daqui, fizemos um dente nela. Fez esse dente nela. É... Ficou com três repartição. Ela tá fixada na parede, então ela não tem chance de cair, tá bom? Ela é feita com chapa de 15 na lateral e 18 aqui. Então, é... Olha como que ela é prafusada. Ela não cede, tá, rapaziada? Podem ficar tranquilo, ó. Todas elas, essa daqui também, ó. Ela não cede, porque ela tem muito pino, muita trava pra não cair. E a chapa de 18 aqui, ela se decede um pouquinho só. Mas não tem chance de quebrar, tá bom, rapaziada? É muito forte. Ela é mais cara do que o normal. Já pensando nisso, na resistência. Pra mim poder colocar igual aqui, ó. Coloquei um monte de coisa. Não cedeu nada. Aqui a mesma coisa, aqui, aqui. Então, é esse meu objetivo. Poder colocar bastante mercadoria e não ceder, tá bom? Gastamos aí uma média boa. Vai ter um vídeo segunda-feira ou amanhã. Porque amanhã eu tô pensando, rapaziada, vocês fiquem ligados. Domingo, não sou de fazer isso. Tô pensando em postar quatro ou cinco vídeos amanhã pra vocês. Explicando tudo, o valor que eu gastei na prateleira. Um monte de coisa, tá bom? Então, fiquem ligados. E assim, é... Não cai, rapaziada. Ficou muito bom a prateleira. O cara... É igual aquilo lá. Por que que não foi até o teto, rapaziada? Porque aqui não é certinho, rapaziada. É... Tem uma decaída. Então, ia dar muito trabalho pra calcular tudo. E eu falei, não, cara. Não precisa. Faz de um padrão que dê pra... Pode ficar um buraquinho no teto. Não tem problema, tá bom? É... Ele fez. Ficou bem bacana. Não saiu caro. Saiu num valor bem acessível. É um amigo nosso. Então, ele ajudou bastante aí. E agora falta instalar o computador. E futuramente a gente faz desse lado aqui, né? Não hoje, porque hoje fica um pouco difícil, tá bom? Mas assim, a visão agora dessa prateleira ficou muito legal. É... Vou bolar alguma coisa. Eu... Eu tinha muita vontade, rapaziada, pra falar a verdade. Aqui assim, ó. Fazer alguma coisa, ó. Daqui pra cá, assim. Levantar até o teto. Pra nessa parte aqui ter uma prateleira também. Ficar só um buraco ali no caixa. Mas eu não sei se eu faço isso. Tipo assim, levantar um MDF aqui. Subir uma prateleira aqui em cima. Tô pensando, rapaziada. Eu não sei. Não sei, tá bom? Vou tentar. Não sei. Vamos ver aí ao decorrer. Beleza? É... Eu espero que vocês tenham gostado nessa nova prateleira. Uma nova conquista pra loja. Uma nova conquista pra mim. Tá trazendo os vídeos em ambiente mais limpo. Troquei as lâmpadas, como vocês sabem. Muita coisa bacana, beleza? Então, rapaziada. Muito obrigado a todo mundo que tá assistindo. A todo mundo que tá nos grupos do WhatsApp. A todo mundo que tá chegando no canal, tá bom? Se você é novo no canal, não se inscreva. De se inscrever. De deixar o gostei. Me ajuda muito, tá bom? Então, deixa o gostei que me ajuda demais, tá bom? Se inscreve. Deixa um comentário aí pra mim saber o que você tá achando. O que você tá achando do vídeo, beleza? O que você tá achando do canal? Caraca, eu fui andando pra trás aqui, batindo a porta. É... E... É isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o gostei. Tamo junto, rapaziada. Não se esqueçam. Se você é novo no ramo, tá entrando agora, quer fazer um investimento, cara. Eu sempre indico pra galera. Adquira uma maquininha de cartão de crédito. Por quê? Porque todo mundo vai na sua loja, quer passar um débito, quer passar um crédito. Você ter na maquininha, você não perde a venda. É... O segundo link da descrição é um desconto de 50%, onde você pode adquirir a maquininha do Mercado Pago. Eles enviam pra sua casa, eles te mandam um cartão de crédito internacional. Vale muito a pena. Então, não perca, beleza, rapaziada? Eu espero que vocês gostem. Tamo junto, rapaziada. Lembrando, o último link é meu Instagram pessoal. Lá eu faço stories de vendas de produtos, posto muita coisa bacana. Então, me sigam no Instagram. Não esqueça, porque o Instagram é uma ferramenta muito importante. O Instagram, ele aumenta muito as suas vendas na sua loja. Então, olhe o último link. Se você quiser ver o Instagram da distribuidora, é arroba distribuidora Theodor. Porém, lá eu só posto relativo às vendas, tá bom? Se você for pro meu pessoal, lá eu posto mais coisa, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo. Fui!